Como tudo que é combinado não sai caro O cara falou aqui fazer a flauta não fez Nós estamos organizando aqui Tampar o escapamento Muito brabo Abafar o barulho Porque senão nós estamos enrolados com os homens Por isso Pega nóis Fibra de vidro, 25 reais a manta, até grande E agora Aqui ó, na boca Só dada a roela por dentro Uma redução Bem considerável E que a gente vai Fazer o encaixe, podia encaixar nas bocas né Fazer a abertura Ó Tudo artesanal Aí ó, como é que ficou Bem abafado agora Não vai ficar aquele brilhão zurrento mais E aqui na boca nós vamos pôr outra roela Nós vamos organizar aqui Quer pôr mais? Só um pedacinho Tamanho a tesoura Como é que é a medida? Aquele rapaz Comprar as bolsas lá E ir em que manhã Vai? Uhum No da Linha coisa? No Rote Chamou pra ir lá Tomar um café lá Aquela moto lá Essa aqui Antiga né Mesma coisa Mesma cor Mesmo naipe Ótima buchinha Última bafamento Ó Vai ser a saída Não veda o ar Mas tampa o barulho Morreu Morreu Bora para os próximos capítulos Ótima buchinha